Na sessão realizada na tarde desta quarta-feira, dia 26 de junho, o deputado Matheus Cadorim ocupou a tribuna para destacar alguns projetos de lei de autoria dele que estão em tramitação. Entre eles, o que proíbe a emissão e envio de boletos indevidos para o consumidor. O nosso PL dispõe sobre a proibição de emissão e envio de boletos de pagamento para oferta de produtos e serviços, propostas de contrato ou propostas para associação sem autorização prévia do consumidor aqui no nosso estado. O que é isso? De vez em quando chega um boleto na nossa residência informando que tem um custo de R$ 300 para pagar de uma associação determinada ou da compra de um produto que ainda não aconteceu. E o consumidor, o catarinense, ele adere a essa compra no momento do pagamento desse boleto que ele não deve. Por vezes ele está lá com um monte de conta para pagar, chega mais um boleto, ele coloca na lista dele lá e acaba pagando. Então nós estamos aqui deixando claro nessa legislação de que isso é proibido. Se eu não solicitei boleto para pagamento de absolutamente nada, nem serviço nem produto, não é induzindo desta forma que é o que nós entendemos como correto por parte dessas instituições ou prestadoras de serviço. Portanto, trazendo aqui a proibição desse tipo de prática no território catarinense. O deputado Márcio Machado comemorou o lançamento do edital de um concurso público para professores e técnicos da rede estadual de ensino. São 10 mil vagas, maior concurso público já lançado pela Secretaria de Educação do Estado, no qual as vagas são para administrador escolar, orientador educacional, supervisão escolar, professores, assistente de educação e assistente técnico pedagógico. São 10 mil vagas no qual o governo fez o lançamento e agora quando é que eu posso me inscrever? Você que está me escutando, me assistindo neste momento, você pode se inscrever do período do dia 9 de julho a 12 de agosto. Então 9 de julho a 12 de agosto, você vai lá, vai se inscrever para poder participar. E tão interessante essa empatia que quem vai fazer e tem a titularidade para fazer as duas, dois concursos, por exemplo, vai fazer de professor e técnico, ele pode fazer, porque o dia da prova é diferente. O deputado Niodi Sareta destacou a importância do exame em recém-nascidos para detecção de fissuras lábio-palatinas. Vou chamar aqui carinhosamente do chamado teste do Céuzinho. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade do exame para detecção da fissura palatina em recém-nascidos. Lembrando que agora, nesta segunda-feira, nós comemoramos o dia estadual de conscientização sobre a fissura lábio-palatina, uma lei aprovada por essa casa de minha autoria. A fissura lábio-palatina é uma condição que afeta, em média, no mundo, uma a cada 650 crianças nascidas vivas. Isso significa, portanto, que nós temos muitas famílias catarinenses envolvidas e impactadas diretamente por esta condição, o que pode causar dificuldades na alimentação, na fala, na audição. O meu projeto de lei propõe que todas as maternidades, hospitais, unidades de saúde que realizam partos aqui em Santa Catarina, façam um exame para a detecção da fissura palatina nas primeiras 48 horas de vida do recém-nascido. Legenda Adriana Zanotto